Estamos aqui, estamos dentro de Ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui dentro de Ti, venha, ó Deus, venha, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Teu poder, Deus, venha, ó Deus, venha, ó Deus, venha, ó Deus, venha, ó Deus. Teu poder, Deus, venha, ó Deus, venha, ó Deus.